Do Corinthians 3 a 0, em cima da equipe do Barcelona. Aí, os dois treinadores se cumprimentando. Uma bela apresentação do Corinthians. A gente vai aproveitar e vai rever com você aí os gols do jogo, né? Gols do Corinthians dessa vitória de 3 a 0, em cima do Barcelona. Aí, o primeiro gol da partida, tirou o Montes, o Pedro domina no peito, faz uma boa jogada em cima do chume, recua. E aí, o Léo já vai para o fundo da rede, 1 a 0, para o Corinthians no jogo, com 1 minuto e 40 de partida. Segundo gol, cobrança de escanteio, lá no alto, o Léo Santos subiu no terceiro andar, na frente da zaga e do goleiro. Fundo da rede, Corinthians 2 a 0, 1 minuto do segundo tempo. E aí, o terceiro gol corintiano, cruzamento do Léo Jabá, a zaga rebate. A bola acaba sobrando aí, para o Matheus. Bonito, toque para o fundo da rede. E a história de Corinthians 3 a 0, para o Barcelona. E aí, o que é o Barcelona?